Oi pessoal, tudo bom? Hoje tô aqui pra fazer com vocês um vídeo testando as novidades da Avon. Eu recebi uma caixinha com duas novidades e aí eu fiquei super empolgada, falei preciso testar com vocês aqui no YouTube. Já se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, se inscreve porque aqui sempre tem novidades de produtos, tem resenha, tem testando produtos, tem comprinhas. Deixa like aqui no vídeo que vai me ajudar demais no engajamento. Comenta aí o que vocês querem também de resenha, vão comentando. Então bora lá, gente. Já estou aqui com a minha pele preparada, porque a novidade que vamos testar é pra sobrancelha, as primeiras novidades. Então a Avon me mandou o Brown Styler, essa caneta de sobrancelhas. Eles me enviaram em três cores. Infelizmente meu site não está entrando, não sei se tem só essas três cores ou se tem mais, mas elas são canetinhas, gente, olha. De sobrancelha retrátil, lapiseiras, né? Na verdade eu falo canetinha e ela vem com esta quantidade de produto. Deixa eu abrir aqui toda pra vocês verem, ó. Vem... É a quantidade normal, gente. Normalmente vem nas lapiseiras mesmo. E o que é legal é que vem com a escovinha, que eu sempre falo pra vocês que essa escovinha é o tchan do negócio. Eu vi que aqui no momento está custando R$26,99. Aqui no site tá na promoção, preço cheio R$34,99. E são três cores. Eu já fiz swatch aqui pra vocês, que são essas três cores maiores aqui que eu fiz, tá? Então temos a cor castanho, castanho escuro e a cor louro escuro. Ou é loiro? Loiro escuro, tá? Então castanho, castanho escuro e loiro escuro. Eu acho, gente, que a minha cor ideal é essa daqui, que é a loiro escuro, tá? Aí eu fiz um swatch aqui em cima, desse tom aqui que eu tenho da pastinha de sobrancelhas, que é o tom castanho. E ele é exatamente o tom do castanho da lapiseira, tá? É exatamente o mesmo tom. Eu uso também esse aqui, eu só acho que ele fica um pouquinho mais quente pra mim, sabe? Então eu acho que o ideal mesmo agora pra lapiseira. E até pra essa pastinha seria a cor louro escuro, que eu acho que ficaria bem legal. E aqui embaixo eu já fiz swatches também de linha Bruna Tavares, porque eu sei que vocês vão perguntar, ó, as canetinhas da Bruna, BT Brown Shape. Também tem a mesma proposta de ser uma lapiseira, de ter o esfuminho, né, que é atrás, o pincelzinho. Deixa eu colocar aqui um do lado do outro pra vocês verem. Esse daqui é Avon e esse é Bruna. É bem parecido, eu acho que a lapiseira da Avon tem o aplicadorzinho aqui, um pouquinho menor só. Mas é parecidíssimo. E eu fiz aqui o swatch, né, gente? Então, esse daqui é o tom Taupe, esse daqui é o tom Light Brown, que é o tom que eu estou usando. Então, o Light Brown, ele equivale bastante ao louro escuro. Por isso que eu já defini aqui que é a cor que eu vou usar. Aí temos a cor Amber, que é bem pra loira mesmo. Esse daqui é o tom Graffiti e esse aqui é o Dark Brown. O tom Castanho Escuro, ele equivale a mais ou menos o Graffiti e ao Dark Brown, tá? Mais ou menos isso. E não tem nenhum tom da Bruna que é parecido com, por exemplo, o Castanho, né? Que é esse tom marrom mais quente. E aqui embaixo eu fiz um outro swatch, que é dessa canetinha da Eudora, que eu já tenho há um tempo. Acho que foi a primeira que eu tenho, que também tem esse aplicadorzinho. Eudora Glen Lapiseira para Sobrancelhas. Esse aqui é na cor médio. Aí eu fiz aqui o swatch da cor médio pra vocês verem. Cor médio da Eudora equivale ao Castanho Escuro da Avon. Vou pegar aqui o loiro escuro pra gente ver, né, se é pigmentado. Assim, só de encostar aqui no braço, eu já vi que ele era bem maleável, bem pigmentado. O legal dessas lapiseiras é que ela tem que ser maleável, gente. Porque se for uma lapiseira dura, a gente vai arrancar todos os pelos na hora de passar, sabe? Então é legal que ela seja bem maleável e que a escovinha depois ajude a esfumar todo o produto, tá? É bem macia, não tô colocando muita força. Então eu gosto de fazer essa linha de baixo. Faço um pouquinho aqui em cima também. Gente, é macia mesmo, viu? Funciona super. Aí eu vou dando umas batidinhas pra preencher bem. Eu até achei que ia ficar mais claro esse tom aqui na minha sobrancelha, mas não ficou assim. Exatamente o tom da sobrancelha, né? Esse tom aqui não é escuro demais e nem muito claro demais. Então eu gosto de fazer assim. E agora com a escovinha, eu venho nessa linha aqui de baixo, ó, o que que eu faço? Eu esfumo pra cima, ó. Então aqui eu fico só com essa esfumadinha. E aí o restante eu venho espalhando e isso ajuda a esfumar o produto, ó, que a gente aplicou. Essa escovinha é tudo, gente. Sério mesmo. Essa escovinha é tudo. Funcionou igualmente as outras duas marcas, gente. De verdade. Pigmentado, maleável, fácil de esfumar. Dá uma diferença nessa sobrancelha, Mara. Gostei, viu? Essa minha sobrancelha desse lado é mais rebelde do que a outra. Eu até achei ela mais... Essa caneta mais macia do que as outras duas marcas que eu mostrei pra vocês. O que por um lado é bom, né, porque você não vai forçar zero o seu pelo. E por outro, você tem que cuidar pra ela não gastar demais e você ter uma vida útil da caneta muito, sabe, muito curta. Então tem que ter um cuidado ali na aplicação pra você não gastar demais o produto, sabe? Até porque não precisa. Pouca coisa, olha, ele já esfuma, ele já rende. Então não precisa colocar muita força, muita pressão na hora de depositar o produto. Porque cuida, gente, porque ele sai bastante, tá? Por ser bem molinho. Ai, gente, eu tô viciada nessas canetinhas. Viciada. Curti, curti bastante. O que vocês acharam? Gostei do preço também. Aproveita que tá na promoção. E outro lançamento babadeiro da Avon, gente, é essas paletas. Paletas de sombra. São cestetos, tá? Elas vêm assim, ó. Uma embalagem cartonadinha. Vem na caixinha. Então uma se chama Into the Sunset. E essa daqui é a Sandstorm. Então essas paletinhas no site, no momento, está custando R$52,99. Preço cheio R$62,99. Achei caro? Achei carinho. Na promoção até que vai, mas sei lá. Porque a gente tá acostumado com essas paletonas aí baratinhas, né? Mas vamos ver se é boa. Se for boa. Ó, vem com seis sombras. 1,2 gramas de produto cada um. Cada sombra, né? E enfim, foi um produto fabricado na China. Então são duas versões. Essa daqui é a Sandstorm. Ela é assim, ó. Ela tem tons bem neutros, marrons. Aqui, aparentemente, não sei no swatch, né? Vamos ver. Parece ser um marrom um pouco mais neutro pro frio, sabe? E aqui, essa outra que é a Into the Sunset. Ela é bem quente e mais colorida. Então vamos fazer um swatch, que eu tô ansiosa. Essa daqui da Storm. Hummm, ó! Uau! Pigmentadíssima! Eu não tinha feito ainda, gente. Estou aqui... A reação é essa aqui mesmo. Eu não estava esperando tanto. Nossa, essa brilhosa é maravilhosa. Nossa, que swatch lindo, né? Mas é pra vocês verem as cores. Eu vou até diminuir a luz. Olha isso! Nossa! Esse tom aqui é maravilhoso pra fazer o côncavo, gente. Esse daqui, ele é um marrom mais rosado de fundo, sabe? Nossa, lindo, lindo! E aí vamos de Into the Sunset. Vamos ver as três primeiras cores. Vamos ver aqui. Olha! Olha esse daqui, gente! Que lindo! Ele tem um fundo de cor, mas um brilho por cima. Pessoal empolgada, né? Gente, eu me empolgo com maquiagem. Então vamos lá pro swatch. Pigmentadíssimo também. A única cor que eu não entendi foi esse aqui, que é tipo um... Eu acho que não combinou com as outras cores, sabe? Ele poderia ser mate, mas lindos. Lindos os tons. Pigmentadíssimos no swatch. Vamos ver nos olhos. Eu vou aplicar aqui no olho uma basezinha. É uma camuflagem ou corretivo. Você pode aplicar aqui só pra fazer uma basezinha de sombra. Nem sei o que eu vou fazer, mas eu, claro, que eu gosto mais desses tons aqui, gente. Então vamos nele. Vou pegar esse tom aqui, ó. Vou depositar aqui no cantinho. Olha como é forte. Nossa, nos olhos ela é mais forte ainda do que no swatch. Nem sei o que eu tô fazendo, gente. Eu tô empolgada que eu nem pensei na maquiagem antes. Acho que eu já vou pegar um pouquinho do rosa aqui do meio. Colocar mais aqui em volta. Esse rosa é mais escuro, será? Vou dar uma rosada no negócio aqui. Colocar um pouquinho do rosa. Eu vou vir com esse daqui, que é um abóbora, assim, nas bordinhas dele esfumando, ó. Esfarelou. Mas eu vou deixar aqui um pouquinho pra gente ver no final quanto vai esfarelar de tudo, sabe? Aqui, quando toca na paleta, ela também esfarela um pouquinho. Mas você tem que, ó, fazer isso aqui. É que eu não fiz, esqueci. Então eu já vou pegar esse abóbora e ir esfumando aqui, ó, pra lateral. Vou fazer tipo uma maquiagem mais assim, sabe? Eu já vou esfumando toda a bordinha, desde daqui do côncavo, até aqui pra baixo também, ó. Nossa, vai ficar bem bonito, gente. Não é por nada, não. Não é por nada, não. Mas que paleta boa, hein, Avon? Avon me contrata. Vou pegar aqui um pincel menor, olha. Com esse tom mais escuro, eu vou depositar ele bem aqui, rente a raiz, ó. Também esfarela um pouquinho, tem que cuidar, mas só rente aqui a raizinha. Todas são lindas, gente, mas eu acho que eu vou pegar esse daqui da Storm, né? E vou depositar aqui, ó, no cantinho, no início. Vou pegar um pouquinho desse outro cintilante aqui também. Fazer uma mistura aqui. Vou pegar mais clarinho e colocar mais aqui dentro. Vou voltar na coloridinha com um tom meio de abóbora. Vou esfumar aqui no meio. E aí eu volto no primeiro pincel e vou esfumar aqui, ó, essas bordinhas. Aquele tom primeiro que eu apliquei, o mais escuro, sabe? Esfarelou um pouquinho. Falta de cuidado, tá? Porque eu deveria ter dado umas batidinhas antes de vir aplicando. Eu vou pegar e vou esfumar aqui a parte de baixo também. Esse marrom aqui e vou esfumar aqui embaixo. Porque eu não quero que fique também muito coloridão embaixo. Eu vou vir com ele, ó. Nossa, esfuma muito bem, gente. Pigmentada a paleta. Eu falei que era cara? Falei. Mas pelo menos ela vale o preço, assim. Pelo que eu estou testando aqui, gente. De primeiras impressões, eu achei ela super boa. Aí agora bem rente a raiz, eu vou pegar o mais escuro. Só que encosta na raiz dos cílios e dá uma esfumadinha, ó. Encosta na raiz. Estou apaixonada simplesmente por esse olho. É o pôr do sol. Fiz homenagem a essa daqui, ó. Bem pôr do sol. Gostaram, gente? Eu vou limpar aqui pra gente ver se vai sujar toda a minha cara. Sujou um pouco. Vou passar aqui no pozinho. Manchou, gente. Manchou um pouquinho. Eu vou finalizar aqui tudo e volto pra falar um pouquinho mais de todos os produtos. O que eu achei mesmo. É isso, então, gente. Voltei aqui já preparada. Eu amei essa maquiagem. Eu amei as paletinhas, gente. Gostei muito da lapiseira também. Então, assim, só elogios. Gostei demais dessas paletas. Nossa. Eu acho que se eu fosse comprar, eu compraria essa. Porque é mais a minha cara. Mas é aquilo que eu falei, né, gente? Vai de gosto. Se você curte o marronzinho também, vai que vai. Porque ele é super pigmentado. Ai, sério. Tô apaixonada por essa maquiagem. E é isso. Esse batom que eu tô usando, já sei que vocês vão perguntar, é o Pug da Visela, tá? E é isso. Eu gostei muito dos produtos. A vontade, parabéns. Arrasaram na qualidade. Tô louca pra testar base nova. E é isso. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Quem for consultora, vão, já deixa aí o contato aí embaixo também pro pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo. Já deixa like aqui que vai me ajudar demais. E se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. Um beijo e até a próxima. Tchau.